Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa! Tore, pessoal! Mais um vídeo aí no Fabinho da XRE 300! Aqui o bagulho é bruto! Tá de brincadeira, rapaz! Aqui é esse bagulho, velho! Deixa eu só ajustar cabres! Olha, velho! Aqui é brutíssima! Aqui sim, moleque! Aqui é das horas! Um mini helicóptero! Eu gosto dessa moto, velho, das horas! Rapaziada! Queria um dia ter... Olha, o instrutor desenrola no bagulho, hein? Vai! Vai ser que ir atrás dele! Vamos atrás do instrutor, papai! Se não a gente fizer pra direita, a gente faz pra direita também! Ficar ligeiro no bagulho pra gente aprender todas as técnicas de pilotagem e derivados! Porque o cara, malandro... O cara só é o piloto da Honda há vários anos, né, moleque? Você é louco? Será que o cara manja? Não, quem manja é eu! Ah, só que não! É louco! Vamos lá, garoto! Agora vai! Sai no fumacinha da terra! Daqui a pouco tá tudo muito legal! Dando duas voltinhas! Daqui a pouco o bagulho vai começar a pegar no slalom! O bagulho vai ficar louco, velho! Então, rapaziada, técnicas de pilotagem aí... Olha lá, olha lá, olha lá! Sabia que o bagulho ia correr a correr! Nossa, o quê? Vamos acelerar, velho! Também tô dentro! Gostei dessa! Olha lá! Cê é louco? Papai! O bagulho tá começando a ficar louco! Vai, viu? Xzerona, moça! Nossa, velho! O cara já tá desenrolando na nossa frente nessa droga! Vambora! Vambora! Xzeriazinha! Freando! Vendo pra onde cê quer entrar! E é isso aí! Vamos lá, galera! Só de segunda! Ó! Das horas, velho! Nossa, velho! Na moral, o XRE é muito louco! Curtiu o bagulho! Xzeriazinha! Agora é a hora que o pau vai quebrar de novo, velho! Olha lá, ó! Sabia que o couro ia lascar, velho! Não ia ter boi aqui nesse negócio! Olha lá, velho! As curvulas tá como? Tá naquele jeitão, monstro de ser! Vamos lá, garota! Xzeriazinha! Nossa, velho! O instrutor tá num piambu lascado, velho! Não tamo conseguindo pegar o instrutor! Lógico que não! O instrutor, né, velho! Como é que a gente vai pegar? Droga! Droga! O bagulho tá louco! Mesmo de XZ! Cê é louco! Ih! O bagulho tá louquíssimo! Louquíssimo! Vai, mano! Tamo desenrolando! Olha lá! Diferença do segundo colocado! 30 segundos! Ah! Tamo bem, velho! Com bastante vantagem em cima do terceiro! Na verdade, é que o primeiro a gente chutou nessa droga! É! Tá osso! Tá osso! O bagulho tá como, rapaziada? Tá louquíssimo! Fui ligar a câmera aqui e quase me lasco! Ah, Marica! Deixa eu arrumar aqui! Espera aí! Aí! Agora sim! Arrumado! Tem que entrar tudo num esquema aqui! Senão lasca tudo, velho! Tem toda uma bubônica enrolada aqui! Pra poder desenrolar os cabos certinhos! Senão você se lasca no cojo, essa droga! Toma! Vantagem no terceiro colocado! Boa! Uhuuu! Dá zora, rapaz! Aqui não é brincadeira! Tô brincando, tá rapaziada? Com vocês, vocês sabem, mas... Agora aqui não é questão de ser o mais rápido! De ser o... O primeiro colocado, mas sim de fazer o exercício! Aprender as táticas, né? Slalom! Posicionamento! Frenagem! Isso tudo é muito importante! Para que a gente saia daqui! Com as técnicas aprimoradas! Para poder desempenhar um bom trabalho nas estradas! No desenrolar do Hornetal e da PC Chóvis, né? Do Filó e Hornet! Lembrando que as técnicas elas se aplicam na maioria das vezes para todos os estilos de moto! Variando muito para o estilo de estrada, de terra, né rapazinha? De estrada ou de terra! De terra varia bastante aí o estilo de pilotagem! Mas para a estrada, pista, geralmente a tocada e as técnicas são as mesmas! São as mesmas, na verdade! Eu tô falando tudo errado! Tô me empolgando aqui nessa droga! Pera aí! Vamos lá que agora acho que o couro vai pegar, velho! O instrutor daqui a pouco dá uma quebrada em um cone aí, lascou! A gente tem que seguir ele porque tem um monte de... Olha lá! Quando ele dá umas fechadas assim assim que o pau vai quebrar! Vixe! Nossa, esse slalom, velho! Nossa, velho! Ele fez um slalom a milhão! Cê é louco! Que treta, velho! Nossa, velho! Então vai! Já que o bagulho vai pegar fogo, então não vai nem pegar fogo, então! Então vai! Engoliu um bicho, velho! Nossa, que bicho salgado nessa droga! Nossa, velho! O instrutor já tá 3km na frente, velho! Cê é louco! Ih, esse cone ficou muito pra lá essa droga! Vixe! Agora o pau vai quebrar! Agora sim nós tá indo bem! Vai! Pegou a mãe do bagulho! Hum! Vai! Viu, Valério? O bagulho aqui não é tão fácil não! Vai, papai! Tem o bagulho aqui! Hum! Direita, esquerda! Direita, esquerda! Direita, esquerda! Direita, esquerda! Toma, papai! E ó! O segundo tá como? Terceiro! Tá lá na casa dos chapéus! Ihihihi! Das horas! E agora, papai? O bagulho tá como? Tá desse jeitão aí que cês tão vendo! O bagulho tá louco! É, rapaziada! Que aqui existe o máximo de... De concentração e performance, velho! Droga! O instrutor tá tomando a dianteira! Freia antes! Mergulhar na curva! Sempre acompanhando com o olho! Bagulho! Sempre com a visão onde você quer chegar! E nunca no obstáculo! Se for um obstáculo, for um carro! E você olhar, você vai bater nele! Então, rapaziada! Sempre prestar atenção aí! De nunca ficar olhando pro obstáculo! Sempre olhar para onde você quer ir! E não para onde você quer bater! Pelo amor de Deus! Se você estiver olhando a mureta! Vai pra mureta! Então, você olha sempre o final da curva! Que é onde você vai! Sua visão te leva pra onde você quer ir! Né? E a moto, consequentemente, vai junto! Então, essa é a dica da Hornet aí! Segundo o instrutor! Sempre olhar pro fim da curva! Que é pra lá que você vai! Se olhar pro obstáculo! Vai dar de cara com obstáculo! Seja uma pedra! Um pedregulho! Um caminhão! Um moto! Sentindo o contrário! Bom derivado! Será que agora vai acabar? Ou o couro vai pegar de novo? Pelo que eu tô sentindo! Acho que o couro vai pegar de novo, velho! Agora sim! Todo mundo tá junto! Agora o couro vai pegar! Fica vendo! Olha lá! Já abriu de novo! Quando ele faz essas curvas aqui, ó! Fica vendo! Olha lá! Quebrou! Vixe! Crê em Deus, Pai! Jesus que sim! Agora sim! Agora o pau tá aqui! Agora fechou o couro! Nossa, velho! A Xerrona, ela é o quê? Ela é um pouquinho maior, tá ligado? E o bagulho não é tão fácil assim, como parece! Tá ligado? Então a gente tem que fazer o quê? Aproveitar o máximo de performance e desenvoltura da magrelice que eu tenho! Hahahaha! Vai, Valério! A gente tá desenrolando! Ah! Depois, vamos repassar as táticas para Rornetão, PCX e derivados! Vixe! Crê em Deus, Pai! Dá pra entender! Do nada quebra! Do nada volta! Do nada curva! Ô! Quase que eu tomei um chão! Vamos prestar mais atenção! Fábio! Abre demais essa droga! Ê garoto! Preste atenção! Ele está muito aberto! Fecha aqui! Isso, garoto! Olha lá! Pro fim do bagulho! Isso! Preste atenção no exercício! Isso, garoto! Lindo! Ih! É, mano! Você acha que o curso é o quê? A rapadura é mole, mas não é doce não! Ô! A rapadura é doce, mas não é mole não, velho! Você é louco! Estou até invertendo os polos das baterias! Ai, papai! É louco! O bagulho está doido! Ih! Agora vai ver o que que vai acontecer, velho! Vai ter outro curso, treinamento e derivados! Daqui a pouco é um... Daqui a pouco ele vai passar um exercício novo, aí o pau vai fechar, velho! Ixi! Slalom de novo! Toma! Nossa, velho! O cara faz num couro lascado o slalom! Como é que ele consegue, velho? Crê em Deus, pai, malandro! É, instrutor é instrutor, né, pai? Fazer o quê? O cara tá na minha lomba aqui, velho! Segundo, terceiro colocado, tá desenvolvendo bem a desenvoltura do bagulho! Tome! Opa! Já deu aquela acelerada na frente! Uh! Uh! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! De novo! E agora esquerda! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Ai, papai! Estamos indo bem! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Tome, papai! Iiii! Nossa, velho! Já terminou o slalom, velho! Cê é louco! Estrutor é instrutor, né, pai? Cê é louco! Não é à toa que o cara tá aí, não! Tô indo num couro lascado, velho! Olha lá! Ganhamos do terceiro colocado, mas cê é louco! Ele vai num couro lascado, velho! Isso daí é fichinha, né? Pra nós o bagulho fica louco! Bom, curso concluído! Bom, obrigado aí por transmitir aí o conhecimento! Proporcionar pra gente uma tocada melhor aí! Cê é louco! Manja demais! Parabéns pelo seu trabalho aí! Valeu! Hoje eu tô saindo daqui e vou levar isso aí também pra muitas pessoas a possibilidade de você ter uma pilotagem mais segura de acordo com o que eu aprendi! Molecada, rapaziada, pelo amor de Deus, quando começar a andar de moto, sempre equipado, tenha paciência, comece devagar, vá de baixo, vá crescendo, que vai dar tudo certo! Todo mundo junto e na harmonia no trânsito!